Você já parou para pensar naquilo que te motiva? Pode reparar, a motivação acontece pelo amor ou pela dor, pela vontade de ganhar ou pelo medo de perder, perder algo ou alguém. Vou dar dois exemplos. Primeiro, pensa no trabalho. O que te motivaria a trabalhar melhor ou ser mais produtivo? Opção A, vontade de ganhar, porque ama aquilo que faz e aí deseja um lugar, permanecer, ganhar um lugar ao sol. Ou porque deseja ganhar mais dinheiro ou um aumento, uma promoção ou até ganhar um reconhecimento do seu líder, do cliente ou de alguém especial. Opção B, pelo medo de perder, o medo de desagradar o chefe, perder o emprego ou ficar ou perder o salário. Exemplo 2, a saúde. O que te motiva a cuidar da saúde? Opção A, ganhar, para ter mais qualidade de vida ou ganhar uma vida mais saudável e longínqua. Opção B, medo de perder, ficar doente, morrer, medo de perder a vida. Reparou? É sempre pelo amor ou pela dor, pela vontade de ganhar ou pelo medo de perder. E você, tem se motivado mais pelo amor ou pela dor? Deixe o seu like, se inscreve no canal do Erick Pena, que toda semana tem vídeo novo. E você não pode perder. Um grande abraço do Erick Pena e até o próximo vídeo! Tchau!